Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. 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 Agora eu silico. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Vamos lá galera, estilo I am Groot Será que existe um estilo para I am Groot? Não deve existir, talvez na Noruega Eu não gosto de ir para a barriga Eu sou Groot Eu sou Groot Eu sou Groot Você não pode me matar I am Groot Contra a Anika Fazer o que? I am Groot Só pegar aumento de dano Fazer o que? I am Groot Take this I am Groot Eu sou Groot Eu sou Groot Será que sou Groot? Eu sou Groot! Não! Eu não sou Groot. Na verdade eu sou Groot. Talvez eu seja Groot. Eu SOU GRUOT! Eu... Sou... Groot! Eu sou Groot. Eu te annihilico! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Venha ele! Vence ele, jovem! Oh jovem! Eu mandei pra você poder vencer! Maldito! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Nem Groot querer levantar! Eu sou Groot! 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 Aniquilador derrotado! Kablam! Rocket já apareceu! Meu Deus, eu quero o tanto ele! Eu sou Groot! Alguma coisa a falar, Groot? É! Eu sabia! Ok, Groot! Eu sou Groot! Meu óptimo acabou de cair! Meu Deus do céu! Eu sou Groot! Totalmente Groot! Me ser Groot! Todos nós sermos Groot! Eu já sabia Groot! Eu sou 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 Groot! Chegar a level 12! Tchau galera! Se inscreva no canal! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Eu sou Groot! Então,いる?